Música Objetos estranhos no céu, não parecem ser nuvens, não são drones, não são helicópteros, o que deve ser? Filmei isso na área da Baía de San Francisco no dia 3 de outubro de 2024. Música 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 O que é isso? Não, não, você não... Deve estar em comp 유idido. Oh, está aí. Beleza. Estar mais. Não vou dar mais tempo. Eu vou dar mais tempo. Não, não. Olhe. Oh, meu Deus. Eu posso fazer mais um vídeo. ok, está recording again so don't move my hands shake too much no, don't let it shake and UFOs are going to be running away laughing about it avistado do lado de fora da janela do meu escritório a principio pensei que poderia ser uma asa delta mas com o quão finas e longas as asas eram isso não parecia certo nem um planador normal pois não tinha corpo e era aparentemente todo asa estava em silêncio mortal enquanto se movia pelo céu embora eu não pudesse dizer quão alto era sem referência ao seu tamanho real visto que estava abaixo das nuvens parecia estar mais ou menos na altura em que vejo aviões de hélice normalmente voarem já que em termos de velocidade era muito mais lento do que um diria cerca de um quarto aumento da velocidade talvez até menos depois de me esforçar para encontrar e focar na nave na tela do meu iphone consegui capturar o vídeo acima depois de parar a gravação observei a desaparecer de vista enquanto passava por cima do meu prédio e voltei ao trabalho e aí 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 eu trabalho com drones e não reconheço isso nenhum drone que eu conheça faz o que esta coisa estava fazendo no céu e aí 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 dois objetos sobre nosso navio de cruzeiro registramos alguns deles sobrevoando nosso navio de cruzeiro no Golfo do México cerca de 145 km ao norte de Progresso México e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.